A Bulgária proíba a importação de cereais e alimentos ucranianos a partir de 24 de abril. É o quarto país da União Europeia a tomar esta decisão, que entra em vigor algumas semanas antes da nova colheita, e vai durar até 30 de junho. O primeiro-ministro Dov Donov apontou como motivo para a proibição temporária o volume significativo de cereais e alimentos que permaneceram no país no ano passado. Outro estado que pode juntar-se a estes países é a Roménia. Por enquanto o ministro Romén da Agricultura anunciou que o país vai intensificar os controlos dos cereais importados da Ucrânia, os caminhões serão selados e monitorizados por GPS durante o trânsito através do território. Bruxelas condena as decisões unilaterais defendendo uma abordagem europeia comum. A Comissão está pronta a abrir os cordões à Bolsa para compensar os agricultores. Na quarta-feira, a Polónia decidiu levantar parcialmente a sua proibição, mas apenas para permitir o trânsito através do seu território e desbloquear o trânsito nas fronteiras onde se acumulavam há vários dias os caminhões.